Senhor Presidente, aqui em exercício, meu amigo deputado Vinícius Louros, senhoras e senhores deputados, galeria, os telespectadores da TV Assembleia, os deputados que nos acompanham remotamente. Senhor Presidente, eu só gostaria de ressaltar a importância, principalmente, deputado Roberto Costa, neste momento de pandemia, da Assembleia Legislativa, em unidade, em sintonia com o governo estadual, com o governo Flávio Dino. Digo isso porque foram diversas as matérias que chegaram a esta casa, que de pronto, deputado Hélio, os pares aprovaram e possibilitaram que o governo do Maranhão chegasse lá na ponta, chegasse de fato na casa do cidadão maranhense, com auxílios emergenciais, garantindo a dignidade da pessoa humana, passando por um momento difícil que a nossa economia atravessa. E hoje, especificamente, o governo do Maranhão começa a entregar o Vale Gás, que foi uma medida provisória aprovada, ditada pelo governador Flávio Dino, aprovada por esta casa, que foi transformada em lei, e foi possível, hoje, os cidadãos maranhenses estão recebendo o seu Vale Gás, que dá dignidade às famílias maranhenses, que, infelizmente, neste momento de pandemia, padecem de muitas dificuldades. E quero aqui, deputado Roberto, colocar que, em todas as cidades do Maranhão, está acontecendo hoje a distribuição. Na minha cidade, Timon, deputado Socorro, vários CRAS estão entregando o Vale Gás, aprovado pela Assembleia Legislativa, executado e pago com dinheiro do governo do Estado, que está sendo distribuído pelos CRAS municipais. Em diversos outros municípios, Paulo Ramos, ontem eu estive com o prefeito, muito feliz, porque é uma ação que chega em uma boa hora. O programa traz as diretrizes, que cada família tem direito a cada 15 dias. E também, eu quero destacar, deputado Vinícius Louro, outro projeto, outro programa do governo do Estado, que é o Minha Casa Melhor. Minha Casa Melhor, feito sorteios, dentre aquelas famílias que se enquadram dos critérios do programa, para compra de eletrodomésticos. R$ 600,00 para cada família. E ali, o cidadão pode adquirir eletrodomésticos como ferro de passar, liquidificador, fogão, ou seja, de acordo com a sua necessidade, naquele momento. No último sábado, houve o sorteio para os municípios de Timon, que é o nosso município, Caxias, foi toda a nossa região, município de Parnarama, Matões, São João do Soter, Aldeias Altas, Codó e Timbiras, deputado Zito Rolim. Então, um projeto importante do governo do Estado, ratificado e aprovado pela Assembleia Legislativa, daí destaco mais uma vez a importância desta Casa, para esse momento difícil de pandemia, como vários outros projetos que aprovamos aqui neste momento. E está sendo possível agora chegar na Casa do Cidadão Maranhense. Então, quero, neste pronunciamento, deputado Vinícius, destacar a importância da nossa base do governo, deputado Zé Inácio, deputado Arnaldo, deputado Ariston, para que a gente sempre, em sintonia com o Executivo, possa chegar às ações do Cidadão Maranhense. Digo isso porque, muitas vezes, deputado Roberto, o cidadão não sabe que teve participação da Assembleia. Muitas vezes o cidadão está recebendo ali um benefício importante, mas que esta Casa foi fundamental, porque é assim que funciona, na nossa República, na nossa democracia, nós, parlamentares eleitos, somos representantes do povo, diretamente aqui, para que esses programas atinjam um maior número de pessoas. Acredito fielmente nas políticas do governo, tanto que nós estamos aqui em um dos melhores índices no combate à pandemia, a menor taxa de mortalidade por milhão de habitantes, isso é resultado de muito esforço da nossa Rede Estadual de Saúde, e aqui quero fazer as referências não só ao governador Flávio Dino, mas toda a equipe da Secretaria de Estado de Saúde. Quero fazer referência também às secretarias que são as executoras desses programas, como a Secretaria de Desenvolvimento Econômico Social, que é dirigida, inclusive, por um colega, deputado, amigo, deputado Márcio Neyser, a Secretaria de Governo, Diego Galdino, e tantas outras secretarias, que fazem com que estes projetos e benefícios aprovados por esta Casa cheguem também na ponta da Casa do Cidadão Maranhense. Era esse meu pronunciamento, deputado Vinícius Louro. Márcio Neyser,